Aqui vem o Boom Shakalaka! Se Michael Jordan não tivesse se aposentado, por que Michael Jordan jogou com a camisa número 12, qual a colocação de Michael Jordan em cada votação para MVP, os 10 melhores jogos da carreira de Michael Jordan e o último jogo de 50 pontos de Michael Jordan. E por fim, o vídeo de hoje, o primeiro Game Winner de Michael Jordan. Mas o que é um Game Winner, vocês me perguntam? É a famosa Sexta da Vitória, é a sexta que define a vitória a partir de um momento em que o time está perdendo ou empatando, não confundir com o Game Winner Buzzer Beater. No Game Winning Buzzer Beater, muito mais raro, não sobra nenhum décimo de segundo no cronômetro para o outro time arremessar. No Game Winner, o outro time até pode ter tido a chance de pontuar, mas não conseguiu. Michael Jordan tem 9 Game Winning Buzzer Beaters em sua carreira, recorde da história da NBA, o mais famoso provavelmente é o The Shot contra o Cleveland Cavaliers em cima de Craig Elo. O mais famoso Game Winner é contra o Utah Jazz no jogo 6 das finais de 98, o último dele com a camisa do Chicago Bulls, que garantiu o título daquele ano. Esse Game Winner ficou conhecido como The Last Shot. O total de Game Winners ou Sextas da Vitória de Michael Jordan na carreira é 28, e nesse vídeo aqui, que nem eu disse, a gente vai falar sobre o primeiro deles. Essa sexta aconteceu ainda na sua oitava partida como profissional, no dia 10 de novembro de 84. O Chicago Bulls iria enfrentar o Indiana Pacers em Indianapolis, vindo de duas vitórias seguidas fora de casa e com uma surpreendente campanha de cinco vitórias e duas derrotas. Nas suas primeiras sete partidas na NBA até ali, Michael Jordan tivera médias de 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, além de incríveis 2.9 roubos de bola e 1.7 tocos para o jogo. Vamos ver então agora a sequência de lances que levou até este primeiro Game Winner de Michael Jordan na sua oitava partida como profissional. Vale ressaltar que, nessa época, na transmissão, não tinha o placar na tela, então lhes digo que quando entrar a primeira imagem agora, o placar está 114 a 113 para o Chicago Bulls. Faltando menos de 40 segundos, Clark Kellogg tentou a infiltração partindo para cima de Michael Jordan e tomou um tocaço, com a bola saindo pela linha lateral. Lembrem-se, Michael Jordan não só tinha média de 1.7 tocos por jogo até aquele momento, como, agora em retrospecto, ele é o armador com mais tocos na história da NBA. Nova saída de bola com 37 segundos, mais uma vez Clark Kellogg recebe a bola agora no post e o que acontece novamente? Toco de Michael Jordan! Mais do que isso, dessa vez ele pega o rebote do arremesso bloqueado por ele mesmo, Michael Jordan é pressionado e acaba sofrendo a falta no campo de defesa, faltando 26 segundos. Jordan acertaria os dois lances livres, aumentando a diferença para 3 pontos, 116 a 113, e nessa última aposta de bola, agora obrigatoriamente, o Indiana Pacers teria que arremessar uma bola de 3 pontos para tentar empatar a partida. Tony Brown cobra a lateral para Herb Williams, que passa para Jim Thomas, ele miraculosamente acerta a cesta de 3 pontos que empata o jogo. Vale lembrar que, em 1984, se arremessava muito pouco de longa distância, aliás, essa foi a única cesta de 3 pontos nesse jogo inteiro. E então chegamos na última aposta de bola. Jogo empatado em 116 a 116, Michael Jordan passa para Ennis Watley e recebe de volta, vem a marcação dupla, Jordan corta pelo lado direito e arremessa um Midranger, que bate algumas vezes no aro e entra. Restam 4 segundos para o time dos Pacers, sem mais pedidos de tempo, tentar a vitória. Vern Fleming cruza a quadra com a bola, mas sequer consegue arremessar a tempo. Vitória do Chicago Bulls por 118 a 116, com 27 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola e 5 tocos de Michael Jordan. Era a terceira vitória seguida, fora de casa do time, que chegava ali a uma campanha de 6 vitórias e 2 derrotas. E era o primeiro de 28 Game Winners na carreira de Michael Jordan. Vários deles são difíceis de se encontrar as imagens originais, mas aí vai um antigo que eu encontrei em boa qualidade. Dia 21 de novembro de 86, os Bulls venceram os Knicks por 101 a 99 e Jordan fez a sexta da vitória, cruzando a quadra com a bola e acertando o arremesso praticamente com uma marcação tripla. Era o início da terceira temporada de Jordan na NBA e esse já era o seu sétimo Game Winner da carreira. Percebam que, ao acertar a sexta da vitória e deixar apenas um segundo no cronômetro, Jordan completava uma sequência de 18 pontos seguidos no jogo, totalizando 40. Bom, esse foi um vídeo um pouco mais curto que o normal aqui no Buxa Calaca, mas eu achei interessante fazer, uma vez que eu encontrei as imagens originais em boa qualidade, por que não fazer, né? Uma última observação, antes de acabar, dependendo da fonte, alguns lugares dizem que ele tem 28 Game Winners na carreira e outros lugares dizem que ele tem 25 Game Winners na carreira. Eu não consegui verificar o número exato, por que, um, não existe o play-by-play, né, o lance-a-lance antes da temporada 96, 97, para eu conferir tudo o que aconteceu em cada jogo e poder dizer se é verdade ou não, e dois, pelo fato de não haver imagens disponíveis de todos os jogos para eu também poder fazer essa verificação. De qualquer jeito, eu encontrei uma lista com 28 Game Winners dele dizendo a data, adversário, circunstância, como foi o Game Winner e eu não vejo por que duvidar de algum deles. Valeu a quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca, um grande abraço a todos vídeos e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Olá!